Olha, olha, aquilo que eu te perguntei um pouquinho antes do nosso intervalinho aqui, minha querida Maísa, do receio de saber se realmente a pessoa é capaz disso, se a pessoa não é, não é? Aí vem uma pergunta aqui, olha só, do Dog Bravo, né? A gente sempre pede para as pessoas tirarem esse nome e pôr o nome da pessoa. Quem vai chamar um perito e chamar de Dog Bravo, né? Então a gente sempre pede, né? Perita Maísa, perito Glebe. Então uma dica já para você que vai entrar nessa área. Se é possível trazer algum caso real de pessoas normais que tiveram as dificuldades. Então, claro, a Maísa é uma pessoa normal. E teve, obviamente... Então, Maísa, eu vou te fazer duas perguntas para você, né? A primeira pergunta, quais foram as suas dificuldades iniciais que você venceu? E quais são os casos que você está pegando e pega com maior, vamos dizer assim, habitualidade do dia a dia? Então vamos para a primeira. Quais foram as suas primeiras dificuldades e como você venceu, meu parceiro? Bom, como tudo na vida, tudo que você vai fazer pela primeira vez, você encontra uma certa dificuldade. Eu recebi, fiz o curso, paguei o curso, me cadastrei nos tribunais. Tudo é um processo e a gente tem que respeitar as fases. Conversei com o Jorge, com o perito, foi no fórum, me deu todo o caminho. Fiz o workshop, me apaixonei. Falei, gente, isso aqui é para mim. Vou fazer. Peguei, não tinha o dinheiro. A primeira dificuldade, arrumei o dinheiro com um amigo. Fiz o curso, fiz as avaliações, me cadastrei nos tribunais. Recebi a minha primeira nomeação. E agora? Mas você tem uma mentoria. Boa. Tem a galera da Jus, você pode perguntar para um amigo perito, perguntei algumas coisas para o Jorge, mas o Samuel sempre me ajudou muito. Que é um dos professores aqui da casa. Sim, a Abigail, o Rodrigo, o professor Gleib. Mas assim, eu tive mais uma proximidade com o Samuel. Nesse primeiro laudo, era em Santa Catarina. O advogado da causa era de São Paulo e eu não pude fazer a coleta virtual. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Falei para o Samuel. O Samuel foi, marquei a coleta, ele fez a coleta. Então, assim, tudo tem um jeito, é gerenciável. E a gente tem que conversar com os professores e são peritos também, são pessoas que têm experiência, que sabem o dia-a-dia. Outra situação que aconteceu comigo um dia, eu falei, meu Deus, e agora? O Samuel também me salvou. Marquei a perícia, o pericião faleceu. Cartório notarial. Ótimo. Eu fiz três desses. Então, assim, sempre tem um jeito. A gente não pode se apavorar. A gente tem que buscar a solução, porque a gente vai encontrar a solução. E o mais importante, né, Maísa, é estar ao lado de pessoas que já atuam na área. Por isso que a gente dá uma mentoria aqui, que é literalmente pegar na mão do aluno. Porque a gente sabe que a maioria não tem conhecimento. É de extrema importância, porque você está iniciando, você não sabe. Você precisa, não é? Se você faz em outro lugar, você fez o curso, você sabe o que é um remate, o que é um ataque, ok. Só que o dia a dia, ele muda. Você tem que olhar os seus processos, as coisas acontecem. Semana passada eu andei 100 quilômetros para fazer uma perícia, a pessoa não foi. Paciência. Remarquei. Tá. Mas, obviamente, que todo esse trajeto você coloca nos seus honorários. Com certeza. Com certeza. Porque a pessoa pensa, ai, meu Deus, eu vou perder dinheiro. Não. A gente coloca nos nossos honorários todo esse trajeto. Se necessário, apesar que a gente pode também escolher, não é, Isa? Se a gente quer fazer de forma virtual também. Mas se a pessoa também quiser ir no local, é a critério do perito. Com certeza. Beleza. 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 Beleza.